Emilaine tem só 17 anos. É mãe de primeiro leite. O bebê dela nasceu de 6 meses, está na UTI do Materno Infantil desde domingo quando nasceu. Como ele mama bem pouquinho, porque ele não pode, então eu prefiro doar para não ser um leite desperdiçado. O bebê toma só 5 ml de leite e a mamãe produz 150, a média das doadoras. Às vezes até mais, tem mãe que chega aqui e tira 400 ml de leite. O excedente de cada mãe vai para o banco de leite do hospital, que atende até 150 crianças por mês. Nós temos aqui uma UTI neonatal e muitas vezes também nós temos outros clientes aqui dentro que tem essa necessidade permanente. Nos bons tempos, coisa de uns 8 meses atrás, o banco de leite do Materno Infantil chegava a receber 400 litros por mês. Agora a doação está reduzida a 130 litros. Suficiente, mas muito no limite da necessidade do hospital. A doação é dessas maravilhas que beneficiam todo mundo. O bebê que vai se alimentar, a mãe que não deu leite e a mãe doadora. A mãe precisa mesmo vir ao banco de leite quando o bebê é prematuro, porque o bebezinho não está sugando o peito e ela precisa de vir e colocar na bomba, que é para ela estimular e manter essa produção láctea. Quando o bebê for liberado para o peito, aí a mãe está com uma boa produção de leite para o bebê. É Milane sabe que vai ter leite para o seu Miguel Henrique no período da incubadora e depois dele também. E vai alimentar muitos outros bebês. Tem umas mães que não doam porque acham que tem que ser só para o neném dela, né? E não pensam nos outros neném, mas a gente tem que pensar no da gente e no dos outros. E não pensam nos outros.